Internet é realmente um negócio complicado, cara, recentemente nós tivemos ali o streamer Hackful, que acabou tirando a sua própria vida, né, acredita-se, né, por causa da internet, devido aos comentários de hate que ele vinha recebendo nos últimos, na última postagem, na real, não foi nem nos últimos dias, né, mas que meio que um acúmulo de hate acabou tirando a vida do streamer Hackful ali, cara, ele não suportou, ele já tinha um quadro depressivo, tá ligado, e a internet, militância, a cultura do cancelamento tirou a vida de uma pessoa, tá ligado, eu falei sobre tudo isso no meu penúltimo, antepenúltimo vídeo, vou deixar aqui no card passando aí pra vocês, pra quem quiser entrar por dentro aí desse assunto, beleza, eu recomendo que você assista. Pra quem não tá sabendo, faleceu nesta quinta-feira o streamer Hackful aos 31 anos de idade, ó, quem se sabe, ele tirou a sua própria vida e o mesmo sofria de depressão. A notícia foi confirmada pela namorada do ex-jogador profissional de World of Warcraft. O cara tinha apenas 31 anos, galera, 31 anos, era streamer, um dos homens gigantescos ali do World of Warcraft, foi confirmado pela, a morte dele foi confirmada pelo colega dele e pela Becca, que era ali a sua companheira. Então, essa cultura do cancelamento, ela já tá enraigada, já é uma realidade e já tá sendo fatal, literalmente. As pessoas agora, elas são nada mais nada menos que juízes da internet, elas investigam, elas julgam e elas finalizam, né, digamos assim, porque é isso que tá acontecendo, tá ligado, o que é bem triste, bem triste e bem revoltante, diga-se de passagem. Revoltante, acho que é a palavra que mais se adequa à nossa atual situação. Então, eu trouxe tudo isso pra vocês, informei tudo sobre o caso do Hackful, que aconteceu aí, tem aqui no canal o vídeo informando. E hoje, eu quero abordar um outro caso, que é sobre a Alinity, que também está sofrendo a mesma coisa. Só que são dois casos totalmente diferentes, então deixa eu passar pra você o contexto, você que não conhece a Alinity. A Alinity, ela é uma streamer há muito tempo já, há muito tempo, ela é uma streamer de longas datas. Como é que eu posso dizer? O hype da Alinity, ela já era famosa antes das tretas, ela já tinha uma certa visibilidade antes das tretas. Porém, ela se envolveu em tanta treta ao longo dos últimos três anos, que é impossível não ter troll nas lives dessa mina, tá ligado? E gente odiando ela, porque as coisas que ela se meteu foi realmente algo, como é que eu posso dizer, complicado. Primeiro de tudo, vamos tentar traçar uma linha no tempo, resumindo as coisas que a Alinity já fez, que basicamente foi... Ela foi a mina que tentou dar copyright strike no PewDiePie, o maior youtuber do planeta. Ela tentou dar strike no PewDiePie, porque o PewDiePie reagiu a um vídeo dela, a uma stream, um clipe da stream dela, e fez uma piada em cima, tá ligado? A gente pode dar um strike nesse cara, por ele ter reagido, usado a minha imagem? Isso é tão enrolaçante. Estúpido... Naughty hey guy, future man, that's your life. Eu só me sinto que eles ganham contra mim, ok? E eles não vão ganhar contra mim. Estúpidos twitch thoughts, não. Tipo, eles... Seriosamente? Ele já disse isso? Eu vou copiar e strike esse cara. Só por essa palavra. Vou copiar e strike ele. NÃO! Podemos copiar o video do PewDiePie no próximo vídeo? Tipo, certo? Strike, sobre uso de imagem, é uma das coisas mais ridículas que você pode alegar na história da sua vida como criador de conteúdo. Então ela fez isso e não pegou nada bem, porque o PewDiePie respondeu logo em seguida e adivinha de que lado o público ficou. Pois é. Tempinho atrás também, a Alinity entrou na polêmica dos seus gatos, porque ela é uma streamer que tem muitos pets. Ela tem uns três gatos e um cachorro, se eu não me engano. E numa das lives, ela tava jogando, o gato entrou na frente dela, ela jogou o gato pra cima, na outra vez ela deu vodka pro gato, o gato lambeu o gato. E pra quem não sabe, né? Vodka é extremamente tóxico e chega até a ser letal para felinos, até em doses pequenas. Então o gato deu uma lambida na vodka e já rejeitou completamente, foi ridículo, foi em live e a galera repudiu totalmente. Já apagou peitinho na Twitch também, ela tava ali dançando, fazendo não sei o que, aí puff, mostrou ali, não tomando nenhum tipo de ban. Mas isso já é outra discussão, porque ela faz uso e abusa na Twitch e nada acontece com ela. As pessoas estavam especulando, né, que ela teria algum tipo de blindagem na Twitch. Mas como eu disse, isso já é uma outra discussão. Mas só pra você saber, tudo isso que eu falei, ela falando que ia dar strike no PewDiePie, os lances com os gatos, pagando peitinho, foi tudo na Twitch e até agora nada aconteceu. Nenhum ban de um dia, nada, 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 nada. Teve outra polêmica também relacionada à Linux. É importante vocês saberem disso, tá? Tem bastante coisa, já tô até sem ar. Teve outra polêmica dela também, que ela tava fazendo uma espécie de yoga no meio da live. Yoga, se esticando todinha, ficando em posições ali, enfim. Aí, numa dessas posições de yoga que ela tava, o cachorro dela se aproximou e acabou enfiando o focinho dentro da perseguida dela, né, dentro ali do órgão dela. E ficou por uns estranhos 5 segundos o cachorro grudado com o focinho ali dentro do órgão ali dela. Eu queria muito poder falar aqui abertamente as coisas, mas eu vou tomar, então eu tenho que falar em códigos, desculpa. Então ficou por uns estranhos 5 segundos e a galera falou, mano, isso é muito estranho. Por que que ela simplesmente não tirou o cachorro ou não ficou desconfortável na mesma hora, tá ligado? Ela queria ganhar algum tipo de audiência com aquele momento ali, não sei, não se sabe. Aparentemente sim, mas enfim. Ficou muito estranho, pegou muito mal, tá ligado? E ela deu uma desculpa completamente esfarrapada de que o cachorro já costuma fazer isso, principalmente quando as mulheres, até visitas que chegam na casa dela, estão naqueles dias, tá ligado? Então o cachorro ele é meio que um farejador de bússia. O maluco é um bagulho bizarro. Esse cachorro aí é brabo. Nice. Nice. Então tendo em vista tudo isso num período de 3 anos, 3, 2 anos, tá ligado? Um ano e meio, tudo isso, ela tem muito hater, tá ligado? Ela tem muito hater. E vocês sabem como é que é haters, vocês sabem como é que é troll de internet. Se você entra numa polêmica uma vez na sua vida na internet, você vai ser pra sempre taxado daquilo. Uma hora ou outra, pode passar anos, vai vir um gato pingado e te dar um comentário de ódio, de hate, por causa de algo que você falou no passado, tá ligado? É inevitável, os trollzinhos de internet são maravilhosos, eles são perfeitos, eles não fazem nada de errado, tá ligado? Enfim, toda essa polêmica que a Aline se enfiou nesses anos e ela aparentemente não aguenta mais. Eu acho que o lance do Hackful deu um estalo nela que ela falou, mano, eu também não tô aguentando mais. O que que eu posso fazer, tá ligado? Então eu tenho aqui o clipe, eu legendei boa parte aqui pra vocês, se não tudo, do que foi dito durante a transmissão dela roda. E isso foi meu livelihood por 8 anos, como o que eu vou fazer? Não listen to trolls, só accepta que você fez um erro porque você é um ser humano. Eu tenho, eu tenho! Jack, mas eu realmente tenho que ler 1000 e 1000 mensagens de mensagem cada dia sobre o mistakes que eu fiz em meu passado? É isso realmente o que eu tenho que fazer? Você tem que ler muito, você sabe que você é amado e amado, não esquece que você não esquece de deixar isso. Mas você não pode dizer que, tipo, ignoram os trolls. E o que você disse que você disse, realmente afeta pessoas. Ok? Como? Você não tem ideia How many times I've wanted to kill myself. How many times I've spent My entire night Trying to figure out How I was gonna end my life. And I just want you guys to know I just want you guys to know That it's really serious. That You guys can't just, like, Send hordes of hate Towards somebody Without it having an effect on a person. And so what? And so what? I quit streaming. I quit streaming. And then, like, trolls learn That, like, if you harass somebody Long enough You're gonna make them quit. Like, that's the whole thing about a cancel culture. It's what happened to Jenna Marbles. Hey, Linity, I used to disappear. Sim, guys. Então, vocês viram aí. Ela disse que já pensou até em tirar sua própria vida Algumas vezes. E é algo que ela pensa, né? O que é bem tenso, cara. Eu não vejo uma solução. É o que ela falou. Se eu sair da internet Os trolls vão entender que Os trolls, a galera do cancelamento Vai entender que, mano Se a gente pressionar Eles desistem. E aí? Como é que eu faço? Tá ligado? A Linity não é nenhuma santa. Eu não preciso ficar falando obviedades aqui pra vocês Tudo que eu falei aqui já no começo Já deu pra ver que ela não é santa Agora, eu não sei se ela merece Ser constantemente agredida Com esses comentários de hate Em toda live Como uma punição pela eternidade Tá ligado? Eu acho isso Eu acho um pouco demais Eu não sei Eu não consigo julgar, tá ligado? Quem sou eu pra julgar? Tá ligado? Eu só acho que essa cultura do cancelamento Ela é idiota Ela é idiota Definitivamente é idiota Os militantes, eles querem A pessoa que fez uma besteira Na vida E acabou sendo exposto Que eles pulguem Que eles cumprem uma pena Pela eternidade Ou então sejam expurgados Pra sempre Da humanidade Tá ligado? Da internet, pelo menos Que é onde eles conseguem alcançar Então, isso é bem bizarro Tá ligado? Isso é bem bizarro Mas, como eu disse Eu não consigo chegar aqui E defender a Linity Porque ela fez muita, muita besteira Em um período curtíssimo de tempo Não dá pra saber se ela de fato se arrependeu De tudo que ela fez Aparentemente sim Mas, qual vai ser a próxima polêmica Que ela já vai entrar, tá ligado? Então, eu não consigo Eu não consigo sinceramente Já bater o martelo aqui Pum, eu defendo a Linity Vamos lá, é isso mesmo Eu só consigo O máximo que eu consigo fazer aqui É falar mal da cultura do cancelamento Já chega, guys Já chega Militantes Militantes Patrulheiros No Twitter E... E... E caras do... Que buscam exposed nos outros Pra destruir carreiras Façam exposed E levem pra polícia, cara Pare de querer destruir E... Sondar a vida das pessoas E tentar arruinar elas Para que elas até tirem Suas próprias vidas Por não aguentarem Tanto sofrimento E hate Vindo contra... Claro Se for algo criminoso Aí sim que você deve levar Na polícia mesmo Tá ligado? Tá tendo muito justiça Com as próprias mãos Na internet Atualmente Isso... Isso é perigoso Isso é perigoso E eu... Eu até ia comentar aqui Aonde essa cultura... Qual é o limite Dessa cultura do cancelamento Tá ligado? E eu tô vendo que não tem limites Tivemos um streamer aqui agora Que acabou tirando Sua própria vida Já temos um outro... Uma outra streamer Streamer aqui também Pensando a mesma coisa Com pensamentos desse tipo As pessoas não vão parar Eu não sei Não tem como dar um fim nisso Eu não vejo a gente Dando um fim Na cultura do cancelamento Porque não tem como Controlar anônimos Da internet Uma vez que a cultura Já se enraizou Pela interweb Não tem como sair Eu... Desculpa Eu não vejo Eu não vejo que tenha como sair disso Guys Sendo muito sincero Eu não vejo... Eu não sei Eu não sei Eu não sei Como eu falei É uma cultura Como que você tira uma cultura? É impossível Eu acredito O que pode acontecer é o que? Todo... A maioria das pessoas falarem Que a cultura do cancelamento é errado E quando alguém tentar cancelar Uma outra pessoa Aí... Ao invés das pessoas Comprarem a ideia do cancelamento Rejeitarem Mas é aí que tá Como que a pessoa vai rejeitar Algo que tá sendo exposto Que foi algo meio que ruim Tá ligado? Que a pessoa que... A pessoa que tá expondo ali a outra Tá expondo algo ruim Que a pessoa fez Tá ligado? Como ficar contra isso? É... É... É complexo, cara É complexo Tá ligado? Mas... Ainda assim não é saudável E isso não tem que acontecer É o que eu falei Achou exposed Leva na polícia, velho Tá ligado? Quer ser um... Quer eu ser um justiceiro Da internet? Vá lá, dá pra polícia Faz o negócio certo Tá ligado? Enfim, mano Esse foi o vídeo de hoje Acabei me estendendo um pouco mais Do que eu queria Mas é um assunto complexo Realmente Eu quero debater esse assunto Com... Talvez mais algumas pessoas Aqui na... Trazer aqui pro canal Ou fazer um debatezinho Da hora Mas quero saber a sua opinião Aqui embaixo Sobre toda essa cultura Que é ridícula Completamente ridícula E enfim É isso, guys Se inscreve no canal Deixe seu like no vídeo Espero que tenham gostado Do nosso formato aqui Da nossa nova casa, cara Espero que esteja aconchegante Espero que esteja com Uma vibe bem tranquila Que é isso que eu quero passar Aí nos vídeos Beleza? Mesmo que esteja trazendo Assuntos mais sérios Beleza, guys? Falou Até a próxima Tchau, tchau, tchau